E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos no terceiro e último vídeo da nossa série de salmão defumado, tortilha e a salada de salmão. É uma maravilha essa salada. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você inscrever no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora vamos à nossa receita. Então pessoal, como resultado do nosso primeiro vídeo da defumação do salmão, agora nós vamos utilizá-lo como recheio de uma tortilha. Aqui nós vamos prepará-lo em uma salada. Olha pessoal, que maravilha. Agora nós vamos fatiá-lo. Olha aqui pessoal, que maravilha. Nós vamos fatiá-lo fino. Nós vamos fatiá-lo bem fino, ó. Nós vamos fatiá-lo bem fino, para utilização da nossa salada. Uma salada bem saudável. Olha pessoal, olha que maravilha. Olha a textura desse salmão. Que maravilha. Olha. Aqui eu estou picando de comprido. Aí depois nós vamos picá-lo em cubinhos. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, já deixei preparado o nosso salmão. Olha que textura maravilhosa do nosso salmão. Ele ficou divino. Aqui nós vamos estar utilizando o salmão. Nós vamos estar utilizando 750 gramas de ricota picadinha. Vamos estar utilizando 3 picles picadinho. Vamos estar utilizando também um creme de ricota, um creme de cottage. O que você preferir. Ok? Vamos utilizar também o nosso salmão. Olha. Que maravilha. Que maravilha. Aqui nós vamos misturar. Porque no final, nós vamos ver o ponto do sal. Porque o... Como o nosso salmão, ele foi curado. Então pode ser que o sal já esteja no ponto ideal. Ok? Aqui nós vamos colocar salsa picadinha, rusticamente. Ok? Vamos colocar também um fio generoso de azeite. Ó. Bem generoso. Ok? Porque vai dar um aroma especial. E vamos misturar. Quem quiser colocar uma pimentinha do reino, é a gosto. Só que o nosso salmão, quando ele foi curado, ele já tinha pimenta do reino. Então eu não acho necessário. Aí é a gosto de cada um. Ok? Aqui nós podemos colocar mais o salmão. Ó. Que maravilha. Ok? E agora, pessoal. O nosso creme. Para a nossa salada. Já está pronto. Que é bem simples. E agora nós vamos vir montando as nossas tortilhas. Ok? Vamos lá. O que podem observar também, que é uma receita muito saudável. Muito saudável. Porque está indo ricota, um peixe rico em ômega 3. Tá vendo? Olha que maravilha. Agora, nós voltamos montando as nossas tortilhas. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos rechear a nossa tortilha. Nós vamos estar utilizando um mix de folhas como camada da nossa tortilha. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Aqui esse mix tem agrião, tem rúcula, alface lisa, alface americana. Aqui nós vamos estar utilizando também o creme de salmão que nós fizemos. Olha, pessoal. Que maravilha. Aqui nós vamos espalhá-lo bem. Olha. Que maravilha. Aqui a gente coloca em toda a extremidade. E é muito saudável. Rico em ômega 3. Olha. Agora, nós vamos fechar a nossa tortilha. Olha. Que maravilha. E como acabamento final, um charme. Olha. Que maravilha, pessoal. Agora nós vamos preparar mais algumas tortilhas e voltamos com o prato preparado. Então, pessoal. Olha que maravilha que ficou a nossa tortilha com a salada de salmão. Que maravilha. Fica mais uma dica do cozinhando com morete para uma alimentação mais saudável. Que maravilha. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? A nossa receita teve fase 1, que foi a cura e defumação do nosso salmão. A segunda, que foi a nossa tortilha. E a terceira, a elaboração da nossa salada e o recheio da nossa tortilha. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha, não foi? Olha. Que maravilha. Fica mais uma dica do cozinhando com morete, ok? E não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter. inscrever no nosso canal e dar um like em nossos vídeos, ok? Muito obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.